Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ana de TudoSoudelinhas e hoje eu venho com mais uma opinião, uma sugestão de um romance que vocês também escolherem para eu ler neste mês de Fevereiro. Eu estou-vos aqui a falar de A Última Carta de Jojo Moyes. Este é um livrinho que eu já tinha há algum tempo cá em casa e eu também não via a hora de também ter aquele romance que eu conseguisse relaxar e que conseguisse também aqui de certa forma emocionar-me. Então, o que é que nos fala esta história? Nesta história, no presente, nós vamos conhecer a nossa Ellie. Ela é jornalista numa revista e é desafiada pela chefe de redação a escrever um artigo promissor para o próximo número da revista. E então, aqui a nossa Ellie vê-se confrontada com uma difícil tarefa porque está numa altura também da vida em que nada lhe surge e quando ela coloca os dedos também no computador para escrever alguma coisa, parece que as palavras não aparecem. E então, é quando a Ellie se lembra de ir aos arquivos da revista e, por mero acaso, encontra umas cartas de amor que a emocionam e, de certo modo, a convencem a procurar quem são os protagonistas desta história. E isto passa-se no presente, nomeadamente em 2003 e, estas cartas, a Ellie acaba por se aperceber que já tem alguns anos. E então, é aí que nós vamos ser obrigados a recuar no tempo, penso que são 40 anos atrás. E então, quais são estes protagonistas que a nossa Ellie vai descobrir? É nomeadamente a nossa Jenny. Muito inicialmente, quando conhecemos a Jenny, ela acaba de acordar numa cama de hospital, depois ela acabou de ter um acidente e também esse acidente deixou-la em coma e ela também esqueceu-se de alguns fatores importantes na sua vida. E então, depois a Jenny tem aqui esta batalha contra as suas memórias, digamos assim. Em que ela depois, quando tem alta do hospital, ela chega à casa, nem sabe que é casada, não vê, para assim dizer, a sua identidade no seu armário, por exemplo, nas suas gavetas. E então, que a nossa Jenny depara-se ao vasculhar nas suas coisas com umas cartas de amor. Ela depois, ao conhecer melhor o seu marido, acaba por se aperceber que não é o mesmo homem das cartas. E aqui a nossa Jenny vai tentar vasculhar a sua mente para descobrir quem é este homem que lhe mexe tanto ao ler umas simples cartas. Claro que estas cartas vão ter algumas pistas, nomeadamente assinadas por um B, o marido chama-se Larry, ou seja, um B com um L não tem nada a ver, não é? E então, é aqui que a nossa Jenny fica com o coração a palpitar quando lê as cartas e também decide pôr uma pausa, para assim dizer, no seu casamento e ir à procura do seu verdadeiro ser. Só que, em 1960, há os preconceitos da sociedade, ou seja, que as mulheres não se podem divorciar, que vão ser mal vistas pela sociedade e nós, ao decorrer da história, vamos ser confrontados também com isso. E a nossa Jenny, de certo modo, vai-se ver pressionada a ficar num casamento e com um homem que realmente não ama. Sobre esta história, se a nossa Jenny realmente encontrou aquele homem que lhe fazia palpitar o coração, ou se teve que ficar num casamento, por obrigação, obviamente que não vos posso dizer. Mas, o que é que esta leitura me proporcionou? Em primeiro lugar, logo assim, à primeira vista, eu achei muito interessante, e a própria Jojo acaba por admitir no livro, que os capítulos, as cartas que comecem os capítulos, são cartas que ela investigou, e são cartas reais de outros casais. E eu achei interessante ter esses excertos, ou pequenas cartas, referidas aqui no livro. A escrita da autora, como quem já lê de João João Moyes, sabe que é muito simples, faz-nos ter uma leitura rápida, depois de nós compreendermos a história, porque o que eu achei neste livro é que, por exemplo, este livro é dividido em duas partes, ou seja, nós temos muito inicialmente a parte do presente, em que a nossa jornalista vê-se com esta tarefa, depois somos obrigados a recuar 40 anos para trás, e conhecemos aqui um bocadinho mais da nossa Jenny, e depois vamos, outra vez, ser obrigados, para assim dizer, a avançar no tempo até 2003, que é quando se passa o presente aqui nesta história. O que é que acontece? No primeiro capítulo de cada parte, é aquela ação, para assim dizer, que nós temos que prendermos. Ou seja, o que se passa no primeiro capítulo de cada parte, é aquela parte que nós temos que nos guiar. Porque nos capítulos seguintes, ora a Jojo avança dois ou três meses na ação, ora recua para trás, e nós temos que ter bastante atenção para percebermos esses pequenos, grandes detalhes que fazem toda a diferença ao ler a história. Mas, vocês sabem que eu sou muito permonarizada na minha opinião, e eu senti-me na obrigação de, para quem ainda não leu este livrinho, não ter estes pequenos conselhos para, quando for fazer a sua leitura, também ter esses detalhes como guia. O que é que esta história realmente retrata? É uma história de perda, é uma história de culpa, desgosto, mas sobretudo de amor. Eu deixo aqui a pequena nota também, que este livro vai ser recriado, para assim dizer, para o cinema, ou uma pequena série, eu agora não sei, mas está tudo planeado e há modos que já têm as personagens escolhidas e tudo para sair este ano. Agora, com esta situação toda, não sabemos quando é que vai ser ou não, mas há essa nota. E bem pessoal, fica assim a minha sugestão de leitura para vocês. Certamente, se vocês procuram uma leitura leve, eu tenho a certeza que vocês vão se deixar emocionar aqui pela história da nossa Jenny. Eu espero que tenham gostado da minha companhia. Não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, obviamente, deixar o vosso like. E se não se chegaram agora, obviamente, subscrever o canal. Pois, muito, muito em breve, posso deixar aqui mais alguma sugestão de leitura para vocês. Quanto a mim, nós vemos-nos num próximo vídeo e, obviamente, conto convosco. Até ao próximo vídeo!